Música Fevereiro passou e o carnaval bombou nas empresas do Grupo Guanabara Nessa que é a maior festa do mundo E em vários lugares aconteceram ações promovidas pelo Grupo Guanabara Para tornar a sua festa a melhor possível E foram muitas e muitas ações levando alegria e muitas informações para todos vocês E esse repórter aqui vai trazer pra gente tudo o que rolou Brasil afora Pra lhe manter informado e já com saudades dessa grande festa E ao chegar na rodoviária nossos passageiros foram recebidos de forma descontraída e dançante Em todos os locais onde iam embarcar De norte a sul, de leste a oeste, a recepção era a melhor possível e a impossível também de se imaginar E também um farto café da manhã foi servido pra deixar o nosso folião em forma e bem abastecido Tudo isso para aguentar todos os dias de folia Pois afinal de contas passar vários dias cantando e dançando exige um preparo físico dos bons, não é mesmo? E nada melhor que além da alegria e do café também ter orientações de vida saudável E também fazer alguns check-ups para poder se divertir com mais tranquilidade e disposição E eita que a criançada também curtiu pra lá dar conta com o nosso mascotinho e seus amiguinhos que animavam a todos Indiferentemente da idade, todos caíam na diversão com a Guanabara sempre fazendo o melhor pra todos vocês E antes da partida, todos ainda se divertiram a bordo de nossos ônibus Para poderem depois viajar tranquilos e relaxados a seu local de destino Irmão, teve até passista de escola de samba animando todos os passageiros pra deixar todo mundo no embalo da folia Nesse carnaval fizemos de tudo pra deixar você e toda a sua família o mais alegre possível Para literalmente cair na avenida e se divertir até o sol raiar Ei produção, entendi Então não esquece hein, pega o Guanabara e vem E ano que vem tem muito mais pra você E aí